Olá, no café de hoje a gente está a caminho do Grover Park, que é onde eu vou fazer o safari amanhã. E a gente fez a primeira parada para comprar snacks, ir no banheiro, tomar café, etc. Num lugar onde tem animais selvagens, dá para ver aqui atrás. E eu vou começar a mostrar para vocês toda a rotina do dia de hoje. Até a próxima, pessoal. A primeira parada. Aqui é o Rio de Janeiro, que junta um rio, que é um sujeito e vai parar para mim, para mim. É uma montanha que se chama o Rio de Janeiro, que são as casas típicas. E eu vou fazer um pouquinho de um rio das casas, porque eles já estarão assim, muito bem, muito bem. E eu vou fazer um rio das casas típicas. E eu vou fazer um rio das casas típicas. E eu vou fazer um rio das casas típicas. E eu vou fazer um rio das casas típicas. E eu vou fazer um rio das casas típicas. E eu vou fazer um rio das casas típicas. E eu vou fazer um rio das casas típicas. E eu vou fazer um rio das casas típicas. E eu vou fazer um rio das casas típicas. E eu vou fazer um rio das casas típicas. E eu vou fazer um rio das casas típicas. The idea was all mine When we used to talk our thoughts used to come by Your melody was soft and unexpected And endlessly awaited The idea was to come by